Oi gente, olha aqui que gatinho de Mopai Oi gente, olha a Antonella de banhozinho tomado Olá meus amores, tudo bom com vocês? Iniciando o vídeo hoje de uma forma diferente Nós acabamos de acordar, gente, pra levar os meninos pra escola Já tinha dois dias que eles não iam pra escola, gente Pois eles estavam com a tosse Não tá gripado, mas tava tossindo Então se levar eles pra escola com a tosse Eles mandam voltar pra casa, né? Não fica na escola Então como a tosse já melhorou A gente já vamos levar eles hoje Não chegamos a levar eles no hospital Porque eu acredito que era somente uma tosse alérgica, né? Mesmo que já passou, gente Ficou só dois dias e passou, graças a Deus E aí, gente, hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês da nossa rotina, né? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do nosso dia Olha quem tá aqui do lado Antonella, tá acordada Já tomou a mamadeira, né Antonella? E o Artuzinho também, gente, tá aqui, ó E mãe? Então, oi? Tá aqui também já acordado Os dois já tomaram a mamadeira O Leandro já tá fazendo café Pra dar o Emanuel e o Itô Pra levar eles pra escola, tá bom? E aí, o que foi acontecendo no decorrer do nosso dia Eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá, gente? Se você não for inscrito aqui Venha fazer parte da nossa família, tá bom? Cada dia cresce mais, graças a Deus E também segue a gente lá Opa, saúde, meu amor Saúde! Tô dando um desfio aqui, gente Ó, meus amores, vocês relevem, tá? Que eu estou acabando de acordar Então, o cabelo tá desse jeito Todo esgandalhado O olho tá inchado Isso aqui é a nossa realidade A gente acorda dessa forma Não tem como a gente acordar maquiada, né, gente? E é isso, gente O que foi acontecendo aí Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Bora pro vídeo? Amores, então agora são 6h45 da manhã Nós vamos descer Os meninos entram 7h E aí a gente tá fazendo o quê? A gente tá indo a pé de manhã, né? Que o sol tá mais fraco E a gente aproveita pra eles fazerem uma caminhadinha também E na volta De quase meio-dia, né? Como já tá mais quente Aí eu busco eles de carro Né? Dá um oi aqui Oi Vambora A gente aqui são 6h50 E o sol tá já bem alto Vou mostrar pra vocês aqui Olha só Parece que já é umas 9h da manhã Olha só, gente Como já tá forte E ainda nem 7h é A gente faz uma propaganda aqui pra minha irmã Passando em frente ao salão dela aqui, ó A Rosiane Pereira As meninas aqui da região que quiser fazer o cabelo Vão ficar bonita, mais bonita Procura aí a Rosiane Minha irmã Então, amores Agora eu vou dar um pulinho ali, né? Na nossa costureira Que na semana passada eu levei lá o... A tela, né? E o velcro E deixei lá com ela Pra ver se ela iria conseguir... A máquina dela iria conseguir costurar Ela falou que sim, né? Que ia ter que fazer tipo uma dobra, dubla na tela Pra conseguir fazer a costura com a máquina E não correr o risco de rasgar a tela Então agora eu vou lá buscar, né? Pra gente colocar na nossa janela E ver como é que vai ficar Eu espero, né? Que ficou bom, né? Pra que a gente consiga fazer nas outras janelas Por enquanto eu levei a tela Pra somente fazer uma janela Pra fazer o teste, né, gente? Pra ver se ia dar certo Porque se eu mandasse fazer todas as janelas E depois chegasse aqui e não desse certo Seria dinheiro jogado fora, né? Então aí eu mandei ela testar Em uma janela somente E aí a gente vai ver como é que vai ficar Vou lá pegar agora E não, chegando em casa A gente já mostra pra vocês Ó, meus amores Eu cheguei em casa aqui agora Vou mostrar aqui pra vocês, né? A tela deu certo Fazer a costura assim, ó Ela dobrou, né? A costureira dobrou Aqui E colocou o velcro, né? A parte fêmea Aqui costurada E a parte macho A gente vai colar na janela Só que quando a gente foi medir, gente Ela ali na janela Ela ficou faltando Essa daqui nós tínhamos tirado a medida Da janela do nosso quarto Que ela é uma janela de 1,50 por 1 metro Só que aí aqui Ela deu a metragem de 1,40, gente Então não vai dar pra gente colocar ela lá na nossa janela Porque ela A tela por si só ela estica Mas como a gente costurou ela aqui Na parte do velcro Aí ela aqui não estica mais Então eu acredito que na hora de fazer o corte, né? Cortar direitinho pra fazer a costura Pra ela ficar retinha Aí acabou tirando o pedaço que faltou lá da janela Que no caso é 10 centímetros que ficou faltando Aí pra não perder essa daqui Aí a gente até viu alguns vídeos no YouTube Pra gente ver se vai ter uma forma melhor de fazer Porque essa tela, gente, é horrível Pra mexer com ela Ela fica toda torta Ela não vem certinha Eu comprei no Mercado Livre Ela não vem certinha as pontas Vem desfiada E aí quando você corta Se você cortar aqui Tem horas que lá na frente já tá dando a medida errada E aí por isso que nós vimos alguns vídeos Nós vamos ver outra forma de fazer Porque assim acabou que Deu certo aqui, né? Mas a gente não vai perder essa aqui não A gente vai tentar reaproveitar ela Pra janela menor Que é a janela do quarto das crianças Ela só é de um metro tamanho Então a gente vai reaproveitar essa daqui Pra não perder o material Amor, está dando meio dia Agora eu vou lá buscar os meninos Na escola Como eu disse pra vocês Na hora da saída Por causa do sol quente Eu busco eles de carro Porque tem que subir morro Então é complicado, né? Tadinho A gente não paga o Tupique Mas eu vou lá buscar eles agora De carro Aqui, gente, embarquei os meninos Voltando pra casa agora Vamos voltar a pé? Sim Quer ir no sol? Então vamos embora Então gente, os meninos O Léo acabou de chegar aqui Buscou eles na escola Como é que foi hoje? Na aula? Bom Aprendeu muito? Sim, mamãe Hoje teve educação física? Não Pra mim teve Só quinta e sexta Tá bom então E aí a gente vai aproveitar E mostrar aqui pra vocês O que a gente acabou De pegar lá também Porque aqui na nossa cidade O prefeito Ele disponibiliza, gente O uniforme Pra Pros alunos, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês A gente pegou os uniformes deles Disponibiliza o uniforme E sapato também, gente Pra criança não precisar, né? Os pais não precisar gastar Pra comprar o uniforme Não sei, né? Tem muita gente na cidade aí De vocês Que com certeza Talvez Compra, né? Tem que comprar Mesmo sendo escola pública E também vocês já nos perguntaram, né? Se a escola dos meninos É particular ou pública E aí eu já vim falar Que é uma escola pública, né? E aí aqui, ó Veio dois uniformes pra cada um Né, Mano? Para então de botar isso na boca Ó, gente Aí eles mandam Dois shorts Dois bermudas, no caso, né? Assim Desse modelo aqui, ó Nessa cor E As duas camisas Assim, ó Nesse detalhe aqui Uma eles mandam com manga E a outra sem manga No caso, no dia de educação física, né? Tem que ir com a Com a blusinha sem manga E o sapato, gente, ó Abre aqui pra mim, Mano Deixa eu ver E aí já tem o uniforme novo Aí eles mandam, né? A meia também? Não mandou a meia, Manoel? Ou não? Olha, cadastro branco Aí, gente, ó O branquinho, né, Manoel? Que daqui a uns dias Tem um monte de gente Com o cadastro branco? Daqui um dia o cadastro fica encardido, né? Aí, gente, ó O sapato que eles mandam É assim, ó E também eles dão a meia, gente, ó Cadê, Manoel? A meia Deixa eu mostrar Aí, ó Olha Tudo novinho E completo, né, gente? Olha Não E é isso, gente Aí a gente não precisa comprar, né? Graças a Deus O prefeito daqui é bonzinho Não é bonzinho em nada, né? Não faz mais que a obrigação deles De disponibilizar os uniformes na escola Oi, fala O papai chegou e já tá aqui, gente, ó Dando mamar O Arthur Ignora a mamadeira, gente A gente pega qualquer uma Mamadeira pela frente, né? Mas aqui é o Arthurzinho que tá mamando Ele tava com fome, mamãe Vou mostrar a Antonella ali pra vocês E a Antonella tá aqui Babando, mamãe Eu tô babando Ela já tomou a mamadeira dela E esse, mãe Só olha ele aqui Falecendo aqui E aí ela já tomou a mamadeirinha Tá aqui agora no Bebê Conforto Assistindo televisão, gente Então, gente, aqui, ó Já tá a roupa dos bebês Que eu lavei Já tinha botado a máquina Pra funcionar A roupa tá batida já E agora eu vou Estender, ó Dessa vez eu deixei acumular mais um pouco de roupa Tem bastante agora Mas agora eu já vou estender pra aproveitar o sol E secar essa roupa Tchau! 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 Prontinho, gente, ó Por aqui já temos roupas estendidas Só são roupas dos bebês, ó Que eu deixei acumular um pouco Tava na correria essa semana E aí acabou que não deu pra mim Lavar, né? Muito ocupada Mas aí agora já Lavei Todas as roupinhas deles Que estavam sujas E agora eu vou colocar também na máquina As nossas roupas pra bater Agora, amores, ó Por aqui eu já coloquei as roupas As roupas nossas, no caso, né? Das crianças Do Emonóide, o Heitor E me e do Léo pra bater A máquina já tá funcionando aqui Daqui a pouquinho ela vai terminar o processo E eu já vou estender também Aqui foi a metade do dia já praticamente E só foi lavando roupa e tomando conta das crianças E aí A máquina já tá funcionando aqui 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 Então, gente, ó As roupas por aqui já estão estendidas, né Como eu falei com vocês A máquina terminou o serviço Demorei pra estender Porque fui dar banho já na Antonella Mas não mostrei pra vocês, né Devido não ficar mostrando os neném pelados, né Ou com alguma partinha íntima de fora Então, por isso, eu não mostrei dando banho Não fazendo isso Aí agora ela tá ali no bebê conforto dormindo E eu já estendi aqui as roupas Vou colocar mais um pouco pra lá, ó Aqui, gente, tá a tela no chão ali, ó Porque o Leandro tava mexendo, né Igual a gente mostrou aí pra vocês E aí tá a tela ali no chão Que ele tá fazendo os cortes nas telas Pra fazer a montagem pras janelas Amores, então eu tô aqui fazendo a tela Como o Grace comprou o sobrando, né Acho que ela já explicou pra vocês aí Que deu errado o negócio da pisculeira lá Era pra sair com 1,50 Acabou vindo pra cá com 1,40 Mas, enfim Eu tô colando, gente A parte, né Uma das partes do velcro, né Embaixo da tela E por cima da tela Eu tô fechando com EVA Cortei um estilinho de EVA Mais ou menos da mesma largura Pra poder fazer tipo um sanduíche Com a tela, entendeu A tela vai no meio Ver o velcro de um lado E esse aqui do outro Pra poder... Tanto pra fechar aqui, né A gente vai esconder Essas linhas que vão ficar atrás do velcro Vai ficar legal Aí a gente vai esconder Quanto pra poder também ajudar Até mesmo a cola Pegar melhor aqui na tela Aí o lado de lá eu já fiz, ó Desse lado eu já fiz Ó, desse lado tá o velcro E desse lado tá o EVA Eu colei Aí botei uns livros em cima Pra dar um peso aqui Pra poder ele não ficar Ondulando, né Tava levantando um pouco Não tava colando direitinho Eu tô usando o auxílio dos livros Aqui nos pesos Pra poder dar certo Vou terminar de fechar aqui Depois eu mostro pra vocês Como ficou Amores, terminei de colar Tá bom A minha tela Ó Deixei ela aqui no sol Pra dar mais uma secada Uma acelerada aqui na secagem Tá do velcro Com o EVA E agora eu vou lá em cima Colar Na janela lá, ó A outra parte do velcro Pra depois eu ir lá E só colar a tela Amores, então eu coloquei aqui, ó No outro lado do velcro Essa fita 3M Gente, dois metros corrido dela Padei 25 reais Muito cara Ela veio mais larguinha assim Eu fui e cortei com o tesouro E fiz em duas partes Só pra render Porque a parte do velcro aqui Também era fininha Não ia ficar passando E... Fazendo pra ver? Agora viu E aí eu vou colocar lá Eu pra falar a verdade com vocês Eu dou mais confiante na cola Nessa cola aqui, ó Que eu usei pra fazer ali do outro lado Na parte que colou o velcro E o EVA Do que nesse... Nessa 3M cara Que se... Caso a gente tiver problema com ela Depois eu vou comprar um tubo de silicone E colocar com o aplicador Mas vamos torcer pra dar certo isso aqui, né Vou lá colocar a Gleice Pra mostrar por aí Então, amores Ó, a Leandro acabou de colocar a tela Daqui não vai dar pra ver muito bem Eu tô aqui no... Aqui no espaço Depois do quartinho dos bebês aqui Gravando ali a nossa janela Mas eu vou lá pelo quarto E vou mostrar pra vocês Direitinho Ó, ficou bem legal Vou levar lá a câmera pra gravar Pera aí Ó, gente O dia tá até finalizando por aqui já Ó Tá no fim de tarde Agora acho que é 5 e pouco da tarde já Tá meio até meio escuro Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Como é que ficou a tela Foi colada, gente Como vocês viram, né O EVA junto com o velcro E Leandro colou do lado de fora Vou explicar porquê pra vocês É... Essa janela nossa Ela tem aqui embaixo, ó Esses... Esse... O trinco, né De fechar a janela Então, o que que acontece? Eu falei com o Leandro Leandro, se você colocar por dentro O que que vai acontecer? Na hora de fechar Se, por exemplo Precisar fechar a janela rápido, né Ah, vou puxar a janela E vou fechar Porque veio chuva Ou alguma coisa A tela estando aqui do lado de dentro Iria impossibilitar Eu fazer Esse... Esse fechamento da janela Inclusive, aqui também, né Eu teria que ficar tirando O velcro Pra conseguir fechar Aqui a janela Então, gente Aí, iria ficar impossibilitado De fechar Inclusive, né Iria atrapalhar um pouco aqui, ó Se fosse colar aqui o velcro Aí, ele iria Me possibilitar de puxar aqui Pra fechar a janela Né Então, iria ser mais problemático Pra colocar ela por dentro Aí, por isso que nós optamos, né Colocar por fora Leandro passou lá pela outra janela Ali, ó E colocou aqui por fora Pisou aqui na telha E colocou aqui por fora mesmo Mas eu achei que ficou bem legal A cor que a gente escolheu, gente Foi a cor cinza E aí, inclusive A janela A gente já tinha deixado aberta Desde cedo, né Pra refrescar aqui E ficou bem legal A primeira, né, gente Não fica perfeita, né Que a gente colocou aqui Não ficou totalmente perfeita Mas aí, nas próximas A gente já vai saber, né As estratégias Então, já vai ficar bem melhor Porque essa daqui, inclusive Como a gente tirou a medida Por dentro da janela Aqui, gente, ó Quando o Leandro foi colocar por fora Ela ficou um pouquinho maior Então, o Leandro teve que fazer Alguns reajustes Na tela Pra conseguir colocar ela por fora Hoje E aí, gente, ó Ela ficou bem firme Tá vendo? Não fica aquela coisa Assim, ah Jogar alguma coisa Lógico, talvez não suporta Mas ela ficou bem firme E aí, eu falei com o Leandro, né Que até pra mim limpar a janela Ela também não vai me atrapalhar Que eu posso passar o pano aqui, ó Por fora do mesmo jeito Mas também, gente Isso aí a gente consegue tirar Colocar de novo, né Não vou ficar tirando todo dia Lógico Mas aí Vai ser uma coisa Que não fica fixo A gente vai conseguir tirar Pra lavar Ou qualquer outra coisa Que tem que fazer E é isso, gente, ó Então, agora A janela já vai ficar aberta A gente já vai conseguir dormir Aqui hoje, gente Tô com saudade De dormir no meu quarto Porque a gente ainda Não tava dormindo, né A gente já Deixou tudo arrumado Organizado aqui, ó Só estamos agora Estávamos nos esperando Só colocar a tela Pra gente conseguir dormir Aqui em cima O quarto ficar mais fresco E a gente conseguir dormir Aí tem a preocupação, né Daquela trinca, gente Como a gente mostrou Nos vídeos aí pra vocês Mas, né Se Deus quiser Vai ficar seguro Deus vai guardar a gente E nós vamos dormir aqui Porque a cama aqui, gente A minha cama É a cama King Então, ela é bem mais espaçosa A gente vai conseguir dormir melhor E aqui tá, inclusive A outra tela Que a gente até trouxe Pra medir de novo, né Mas, realmente Essa aqui não deu Que essa daqui Foi a que foi costurada Então, não deu Mas a gente não vai A gente não vai perder ela Vamos reaproveitar Ô, gente Olha aqui Que gatinho de meu pai Que eu tomei Banho e sorvendo Mas, papai Tomei mesmo Agora eu botei Esse bolezinho aqui Ó, menino É, pai É o bolezinho do exército É E a calça jeans aí Ó, já tá dando A calça jeans nele Se não usar Até perde Um tênisinho Que a tia Graça Deu, ó Ah, gostosão de pai Cadê, meu pai? Joga um beijo Pra esses povos, meu pai Joga um beijo, meu pai E tá um pouquinho gripado, gente Gente, olha a Antonella De banhozinho tomado Olha que linda Que ela ficou com o vestido Meu Deus Ele ainda tá um pouquinho Grande aqui, ó Mas aqui em cima Já dá pra ela usar certinho Gente, olha Nós colocou um lacinho rosa Um lacinho amalelo, gente Olha que linda Que essa menina ficou Mas tá muito gostosa Ela tá na fase, gente Da babação Baba por tudo Né, mãezinha? Né, mamãe? Dá um sorrisão, mamãe? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso, Antonella? Dá um sorriso pra mamãe, dá? Hein? Isso, meu Deus Que goza gotosinha de mãe Então, gente Hoje a gente vai tentar dormir aqui, né No quarto Vamos ver se a gente vai conseguir Por causa do calor, né Mas com a janela aberta Vai ficar bem mais fresco E a gente vai gravar pra vocês também, né Se os bebês vão estranhar O quarto, né Eu não sei como é que vai ser A reação deles Mas aí a gente vai tentar dormir Aqui essa noite E vamos gravar pra vocês também Pra sair no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um pouquinho aí do nosso dia a dia, né Um pouquinho do nosso dia A correria foi um pouco grande, né Que tem a questão de levar as crianças pra escola Buscar, fazer almoço Cuidar dos bebês Então, é muito complicado É correria E faz uma coisa Eu tenho que parar Pra dar atenção pros bebês Pra dar atenção pros outros filhos também E aí, é correria Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá? Se gostou, gente Deixa o like Se inscreva aqui também Se você ainda não faz parte da nossa família Tá bom? Que tá crescendo Rumo ao 100k Em nome de Jesus A gente vai chegar Se Deus quiser, né E é isso Fiquem todos com Deus, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau